Salve rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo dessa vez de ser aula vaga na escola. Então rapaziada, de começo já deixa o seu like aí, me segue no Instagram, chegando a 2 mil seguidores. Vou estar soltando a caneta oficial do canal e bora para o vídeo. Que veio, veio, certo. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. O professor de vocês não sei onde que está. Ah não, o professor faltou, eu tenho que entregar trabalho para ele, trabalho de matemática. Meu Deus. Vixe, tiozão, o professor logo faltou, ramelou, ramelou esse cara. Está de bens, né mano? Vim para a escola de bens, tá velho? Dá licença, mano, dá licença. É louco, logo não sabe como é a história? O professor faltou? Ah não, o professor faltou. Vixe, tiozão, coroa, logo ramelou, mano, você é louco aí, é, é, é. Hoje é dia de faltar, mano, para a segunda-feira, velho, você é louco aí, é, é. Aê, olá, lavaga, desgraça. Olá, lavaga. Está roubando, cala a boca. Gente, gente, tem o professor vindo aí. Ah, eu, coroa, vindo aí. Bom dia, meus pombinhos, tudo bem com vocês? Eu vim substituir o Jubis Claus de Matemática, sou professor de Fisiologia e vim aqui passar a minha liçãozinha para vocês, as lições não importam. Agora deixa eu lembrar a zona de aula. Olha lá o coroa, estragou, estragou. E aí, coroa meu parceiro? Fiquei sabendo se é o Bob Marley do futuro, é, 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 é. Opa, bom dia, mas quem é o Bob Marley, rapaz? O professor faltou, eu vou quebrar tudo. O professor matou. Otário. A lá, trouxão tomou um rolo. Você é louco, fi, Deus é mais, mano. Deus é mais, como é que minha banana, você é louco? O cara tomou um rolan financeiro, louco. Gente, vamos, vamos brincar de, de, de perguntas e respostas. O que que significa BTS? Vocês sabem o que que é BTS? Bater sirica. Pombinhos, vamos fazer a chamada. Alfredo. Presente, professor. Já comi. Ha, 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 está muito engraçadinho, viu? Eu vou contar pro professor. Não comi. E aí, carasco? Muito obrigado a vocês que assistiram mais um vídeo. Vocês devem ter gostado, se gostou, mano. Arrebenta o seu like aí. Compartilha pra seus amigos. Rapaziada, comenta o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado a vocês passaram. Pegamos uns 30 e poucos likes, uns 60 e poucos views aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou!